O Brasil está mudando, vamos azar com essa pandemia, mas vamos sair dessa. Temos uma excelente equipe de meninos a começar a cuidar da saúde. Saúde! Fora o leu! Fora o leu! Fora o leu! Para o leu! Por favor! Por favor! Fora o leu! Fora o ganamos! Legenda por Sônia Ruberti